A equipe de Rocan acabou de solicitar apoio aí com um breve acompanhamento. A equipe se deparou com dois indivíduos numa motocicleta que se invadiu da equipe. A gente vai se deslocar pro local aí pra oferecer aí algum tipo de apoio interior da comunidade. Final de semana, hoje tá, o fluxo tá, tá bem numeroso lá, o limite de pessoas, né? Então, um cautela no deslocamento aí, medida do possível. Se que se se... Se que se se... De common nome, de concelidad, concelidad... De common nome, de concelidad! Coca, visível. Coca, visível, amor. Poca, visível. O motoqueiro que fugiu resiste à prisão. O policial levanta a moto roubada. O que você fez para mexer a moto? 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 O que você fez para mexer? Quanto que você tira? Uns três, quatro. Você acha justo você atrasar um trabalhador de 17 mil reais pra vender três, quatro mil? Não, senhor. Você acha que você vai parar hoje desse jeito, filho? Já foi preso quantas vezes? Só de menos, só cinco. Quantas? Quatro. No quê? Tráfico, cinco, sete, estelionato. Ficou quanto tempo na fundação casa? Nove meses. Nove meses? Você mora com quem aí? Com a minha mulher e com meus filhos. É, tem um filho de quantos anos? Seis meses. Seis meses? Legal. Seu filho vai ficar um tempo sem te ver por causa de três mil reais. Isso tem preço, filho? Isso tem preço? Você já fez 18 anos quando? Dia 5 de fevereiro, senhor. Dia 5 de fevereiro? Nunca não dá um trampo, não? Já tentei, já, senhor. Tentou ou não conseguiu? Tá difícil, tá ligado. Tá difícil, né? Caçamba de pedra ninguém quer carregar, né? Traz ao lado dos outros, todo mundo não quer, né, filho? A casa caiu, né, filho? Já era, né? Perdeu. A gente tava patrulhamento. Na avenida Caio de Almeida Prado com o Japxau. A gente deparou com dois indivíduos nessa motocicleta e despertou a suspeita da equipe que o Garupa tava sem... Os dois tavam sem capacete, o Garupa tava com o capacete na mão. De imediato foi... Deu início ao acompanhamento, foi dado sinais de parada. A dupla aí desrespeitou todos os sinais de parada oferecidos pela equipe. Se evadindo por diversas ruas aí. A comunidade tá lotada aí, causando risco de atropelar diversas crianças aí. E... Pela... Pela rua... Pela rua... Pela rua aqui na... José Gore. Os dois indivíduos vieram ao solo. Um... Um... Conseguiu se evadir. Esse meliante foi detido aí. Motocicleta, por furto recente, tá com a mecha no contato ainda. E agora, qual procedimento, policial? O maior vai ser conduzido ao... 63DT aí, pra... Se apresentar na autoridade de plantão. Eles usam desse artifício aqui, né, policial? Pra poder levar a moto, né? Positivo. Esse é o meio que eles utilizam aí pra fazer a prática do curto, né? Que os indivíduos utilizam aí. A CIDADE NO BRASIL